Olá práticos, eu me chamo Herbeste Jesus Ferreira e hoje estou aqui para mostrar a vocês um bonequinho de papel da série Ben 10 Homem de Breast. É o boneco do Ben de 11 anos, com vocês como poderá montar este boneco. E lembrando que na descrição do vídeo tem um link para você fazer o download dele e imprimir também e montar junto comigo. É só continuar assistindo. Bom galera, estou aqui com o boneco do Ben de 11 anos da série Ben 10 Homem de Breast e é um bonequinho de papel criado por SKJ5. Bom, eu vou agora começar a recortar e tirar estas 4 partes do papel. Bom, eu vou agora começar a recortar. Bom, eu vou agora começar a recortar. Bom, como podem ver, já estamos aqui com as partes recortadas. A cabeça, o tronco, as pernas e os braços. Agora eu vou dobrar. Você irá ver que a forma de montar ele é um pouco diferente do que os que eu geralmente faço. Nele, você vai pegar esta parte vai dobrar. Estas partes pretas também você vai dobrar. E aí, este quadrado branco vai colar com esta parte preta e a mão vai colar com esta parte preta. Assim, assim, ele irá sobrar essa tira maior que vai formar um encaixe no braço. A diferença deste bico de papel para os bico de papel que eu crio é que os braços, as pernas e o tronco são sempre colados. Este aqui será encaixado. Eu acho, na minha opinião, mais complicado de montar desta forma do que colar ele completamente. Por isso que sempre quando eu tenho um bico de papel eu prefiro criar um modelo que é todo colado. A intenção é que ele fique assim. Eu irei fazer o mesmo com o outro braço e vou já ir montando as outras partes. Mas, eu gostaria logo de adiantar a vocês que antes de montar é bom recortar esta linha nos lados do quadrado vermelho. Também recortar estas linhas onde você vai encaixar o braço antes de montar porque senão irá te atrapalhar. Se você montar primeiro, recortar depois. Então, eu vou logo montar as quatro peças. Graças. 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 Como podem ver eu não tenho muita prática em fazer este tipo de encaixe, eu estou mais acostumado em montar todo colado, mas aqui estamos com um bem intenso de ruseando a série BNDES Universo, um desenho muito bem feito e muito... espero que tenham gostado de este bebê de papel e se você gostou do vídeo de hoje deixe seu joinha, se você não gostou espero poder agradar na próxima, visite o site BNDES Extranet e até breve. BNDES